Olá galera, começaram mais um vlog pra vocês Eu acabei de chegar de viagem, né? Cheguei de manhãzinha de Ibiza Quem não assistiu ainda todos os vlogs dessa viagem Sobe... sobe a tela, é ótimo porque eu tô achando que eu tô no Stories Vou deixar os links aqui embaixo na descrição de todos os vlogs que rolaram por lá E já estão todos no canal Banho tomado e agora eu vou secar o cabelo e separar umas makes Que eu vou me maquiar no carro Porque onde vamos? Vou junto com a Nina lá pra casa da Bruna Vieira Que ela tá aqui no Brasil E a gente vai lá pra gravar vídeo com ela e tudo Depois a gente volta Gente, pegamos estrada e chegamos aqui na casa da Bru Gente, olha isso! E a gente entrou aqui no cantinho da casa depois dos 15 no quarto Gente, esse lugar é enorme Eu tinha uma noção muito diferente daqui Vou falar aqui, ó Eu sou apaixonada por essa estante aqui Bru, eu amo essa estante Ah, eu vi que você postou das Poderosas Você leu também? Eu li, mas eu não li 4 e 5 Mentira, pega um postado pra você ver 1, 2, 3... só até o 3 Nossa, eu lembro muito! Você lembra? Você lembra? Eu lembro muito disso, gente Foi um dos primeiros livros que eu peguei na biblioteca da escola Só que o meu Poderosa não é rosa, ele é preto com... É especial com especial Ah, tá Vocês vão amar o filme Eu assisti o filme na primeira história É assim Eu ganhei esse livro Eu ganhei Eu vi que é o filme que você postou Lida do mundo inteiro Sério O filme e o livro A gente veio gravar, mas na verdade a gente tá interessada no quê? Olha isso aqui Gente, é o microscópio que dá pra ver tudo O que você tá vendo? As contas da Nina estão tratadas Olha que loira Olha isso, é com o microscópio Olha esse filme que estranho Nossa, parece miojo, Nina Gente, que aflição Agora tá na cabeça do Guia O Pedro tava muito mais tratado que o meu Olha aqui, caiu o cabelo É, parequinha É, pareca Você tá jovem vermelha, temos que tratar um pouquinho Bruna, dermatologista aqui Fabi, você tem muito cabelo? Eu tenho muito cabelo Olha aqui Olha quantos nascem num buraco ali Olha aqui, mas esse aqui tá lá sendo meio branco já, Fabiola Fiz 25, dá ruim já Verdadeira, é que seu cabelo é castanho mais claro Mas é grosso, ó Gente, que doideira A Nina, você tá colocando onde agora? Coloca numa espinha Aqui, uma espinha Eu tô com uma espinha aqui, ó Ai, tô vendo Gente, que nojo Eca, que nojo Olha o brilho Nossa Dá pra ver o brilho Essa minha vida é nojenta, essa que eu tenho aqui Achou Ela tá coberta, gente Ela tá com brilho Ela tá com brilho Tô vlogando agora Aqui do celular Por quê? Por que que eu parei de vlogar com a câmera? Porque a Nina tava gravando, né? A Nina foi começar a gravar Pediu minha câmera emprestada pra fazer Segunda câmera E eu falei Claro, Nina Pode pegar Aí, olha só Aí ela decidiu colocar a câmera onde? Em cima desse monte de livros Vai dar merda Vai dar merda Beleza Colocou Aí a câmera caiu no chão E olha o que aconteceu com a câmera Deixa eu colocar assim pra vocês entenderem Olha que ângulo perfeito da câmera Gente, eu já falei que eu dou a minha câmera pra família Olha que avançou Avançou a câmera Eu faço as cagadas Quebrou Mas eu compenso Eu dou a minha câmera pra você se eu quiser Não tem problema Aqui, ó Olha o que acontece, ó É culpa do signo É isso Mercúrio retrógrado Mercúrio retrógrado Tudo deu errado Tudo deu errado Tem uma coisa importante na sua vida Não decide agora Espera até que dia 1 ano Até domingo Domingo Até domingo Não faz nada até domingo, então Não pode fechar o contrato Não pode fechar Ih, eu ia... Não vou assinar Não pode comprar eletrônico Não pode comprar Cuidado com eletrônico Não pode comprar eletrônico Tem que tomar cuidado com eletrônico É, mas ela tava muito preocupada Ela tava A câmera vai cair Não Imagina Falando essa abertura Falando o dia do meu casamento É bom? Tem que somar? Ó, ó Qual é o seu, Fabílio Dias? Você já falou? Ela vai ver se a data do meu casamento é boa É número de parceria 2 Maravilhoso É isso que a gente quer É parceria pra vida, tá? Mara, vou casar nessa data mesmo Mas é, porque vocês trabalham juntos também É O meu era qual número mesmo? Olha aí Ai, não lembro, amiga Mas era bom Acho que era de família, sei Família, gosto também Vai engravidar, vai casar Vai casar Não Vai ouvir a família Não, eu vou adotar outro cachorro Faz aí, faz aí É, do lançamento do livro Pra gente ver se vai dar bom também Se não a gente muda agora É trabalho Você vai trabalhar bastante Trabalho Tá bom Pode ser bom, né? Vamos levar pelo lado positivo Pode ser bom Gente, que coisa boa Pula, pula Ai, não Ai, não Mas pode pular A Amelie sabe pular também Olha lá, ela tá pulando Pula, Amelie Viu? Vou pular Ai, eu vou pular Olha a cena Olha a cena Olha o Face Vai, pula, pula Vai, Gui, pula agora Que ela tá sentada Bom, a gente já gravou alguns vídeos aqui Agora a gente fez uma pausa pro café Gente, isso aqui não é café Isso aqui já é jantar já Eu vou sair daqui jantar Tem tudo E a broa Tem doce de leite Tem pão de queijo Tem broa Tem bolo de cenoura Tem hot dog Gente, vou comer tudo A gente já sai daqui jantar Não é? Gente, aqui o serviço é completo Tem cafezinho Comida Pôr do sol Pra repensar a vida Gente, ontem eu voltei da casa da Bruna Vieira A gente pegou estrada Um trânsitozinho Cheguei aqui em casa umas oito da noite Aí beleza Eu tinha uma festa pra ir ainda Aí eu falei Ah, mal cansada Deixa eu dar uma encostadinha aqui na cama Já já me troco e vou Eu capotei, gente Eu morri Aí o Leandro saiu pra levar minha câmera Pra uma menina que tá indo pros Estados Unidos Pra levar pra consertar lá, né? Ele saiu quando ele voltou, gente Eu já tava em outro planeta já Eu acordei só hoje Tipo, acordei umas sete da manhã Falei, caraca, cara Morri Aí fiquei na cama mais um tempo Dando uma enroladinha e tal Enfim, agora eu levantei Vou começar a me arrumar Que hoje eu tenho uma palestra Vamos lá You don't know it But I noticed you right away You're pretty sure I will ignore Every move you make Come over, come over, come over to me I'm over, I'm over, I'm over here you see Cabelo e make pronto Eu comecei a abrir a mala pra pegar umas coisas Agora a casa tá de pernas pro ar Vou parar aqui pra almoçar Depois eu vou colocar minha roupa Passar batom e tal E terminar essas coisas aqui Bom, agora sim Tô pronta, prontíssima Ó, lookinho Botinha Bom, então vamos Eu tô indo pro Mackenzie Eu e a Nina vamos participar de Obra Eu e a Nina vamos participar de uma palestra Que tá tendo lá no Mackenzie Vai ser legal voltar pro Ir lá na minha faculdade Depois de Quantos anos já faz que eu me formei? Vixe, muitos Quatro anos já que eu me formei Acho que vai ser legal O Leandro vai comigo E aí ele consegue filmar uns takezinhos da palestra pra vocês Bom, eu sou a Fabi Santina E eu comecei um ano depois mais ou menos do que a Nina Então seis anos já fazendo o que eu faço hoje Na época ela começou Eu não conhecia nada desse mundo de YouTube Que era muito diferente do que é hoje E as pessoas, o próprio público dela Começou a pedir que eu criasse o meu próprio conteúdo E eu falava Gente, eu vou fazer o quê? Vou criar o quê? Vou falar o quê? Me formei em publicidade aqui na Mackenzie Faz quatro anos que eu me formei já E na época que eu me formei aqui em publicidade Eu já fazia isso Eu já trabalhava e já ganhava dinheiro com isso Mas aqui mesmo na universidade Eu não era As pessoas não entendiam O que eu tô fazendo? Não faz nada O que eu faço? Você tá brincando aí De blog nas redes sociais Foi até uma batalha pra Não ter que fazer estágio E provar que o meu trabalho Já varia como estágio Pra publicidade Minha maior fama Minha maior rater É que eu sou travesti Aí eu falo Meu Deus, será? Eu acho que o IGTV Como qualquer rede nova Ele vai ter o seu boom Quando a pessoa Alguém Encontrar a linguagem correta Daquela plataforma Tipo o Tainaru G Acabou a palestra Muito legal Não sei que o Leandro chovou aí pra vocês Mas eles viram uns trechinhos Foi pra galera de jornalismo Do quarto semestre E agora eu tô dentro do campus Do Mackenzie Porque ali onde foi a palestra É no prédio RW Que é fora, né? Que é o prédio de comunicação Onde eu estudei E agora eu tô dentro do campus Que era onde eu vinha pra comer Todos os dias Eu vou gravar Pra TV Mackenzie Uma entrevista Um depoimento, na verdade Então eu tô aqui Desfalto lutando Pra andar E vou aproveitar que eu já entrei aqui Vou retirar meu diploma Que faz quatro anos Que eu me formei Eu nunca vim retirar O momento que a pessoa Recebe e pega o diploma dela Cinco anos Vinte e trinco anos depois Bom, já faz um tempinho Que eu cheguei em casa Tava mexendo no computador Tipo um momento preguiça ali Assistindo TV também Hoje é tarde E agora Vamos tirar essa make Dia foi mara Mas, né? A pele precisa De um respiro aqui Pronto Tirei a make Olha quanta maquiagem Vou jogar uma agulha termal aqui Eu vou passar um produtinho Que a minha Dermato Me indicou Pra minha zona T aqui Que fica bem oleosa Ao longo do dia E pra fechar os códigos também, né? É o Blemish Age Defense Umas gotinhas aqui, ó Nessa região do nariz Bom que esse produto rende, viu? É verdade Quer dizer, às vezes não Só que minha pele também Precisa ser hidratada Muito hidratada E aí, na verdade O que ela me recomenda Passar é o Toleriane Só que como eu voltei de viagem E tá mais crítica a situação Hoje eu vou passar Uma pomadinha Que é Adnose Vou passar um Carmex Na boca E pronto A pele tá Mais ou menos Fiz meu demapulado Em alguns passos Qualquer dia eu faço Uma rotina noturna Mais completa Mas é que eu quis passar Essa pomadinha Pra dar uma recuperada Eu terminei de fazer a mala Hoje à tarde De fazer, não De desfazer Só que o meu desfazer foi Eu tirei tudo da mala Coloquei o que era pra lavar No cesto E o que não era E o que é pra guardar Eu deixei empilhado No guarda-roupa E não guardei Ai, preguiça Tá grande, viu? E amanhã eu vou ter Uma sessão de fotos E aí eu preciso Separar looks Aí eu tô aqui Pensando nos looks Mentalmente Amanhã eu corro E monto eles Rapidinho, sabe? Tem dia que é difícil, né, gente? Hoje eu tô num dia Que por mais que eu fiz Um monte de coisa Eu tô numa preguiça Eu também Tive que voltar pra rotina, né? Tipo, entre ontem e hoje Mais hoje, assim Toda vez que eu volto de viagem Minha vida fica de ponta cabeça Porque foram vários dias Não fazendo as coisas Que eu faço todo dia, né? Por conta da viagem Então vira tudo uma zona E aí eu fico com preguiça Porque eu sei que vai ser uma zona Enfim Mas a gente tem que vencer essa preguiça Aí amanhã eu tenho que arrumar as coisas Amanhã eu tenho Tênica 7 Pra voltar a essa parte da vida Também da rotina Eu já quero que chegue o final de semana Bom, gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar esses dois dias Pós-viagem comigo Amanhã eu vou fazer vlog também Eu não tô fazendo VEDA, tá? Não tô fazendo vlog todos os dias Mas eu pretendo fazer Bastante vlog esse mês Pra vocês Não tem mais viagem Esse mês Até então A não ser que apareça de última hora E é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar E gostem de acompanhar Os próximos também Deixa seu joinha aí Um beijo Bye bye Tchau 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 Tchau